Boa tarde galerinha de YouTube Aqui quem fala é Gilberto De Vermelho Novo, Minas Gerais A todos vocês que acompanham o canal Do Eder aí Gostaria de compartilhar com vocês essa imagem Da minha pitaya imperial Essa muda eu comprei Ela do Eder tem uns 9 meses Foi em março que eu comprei ela E ela já está produzindo já Eu estou fazendo esse videozinho aí para mostrar a vocês Como ela é produtiva Só nesse galho tem 1 2, 3 4, 3, 4 Tem um outro galho aqui que está com duas Que está passando da fase de verde Para o amadurecimento E no outro canto aqui Tem mais uma Duas, três pitaya Essa pitaya é muito produtiva As flores que deram Todas vingaram, nenhum abortou E no dia que eu fui polonizar elas Eu não tinha pólen da pitaya Da poupa branca e nem da poupa vermelha Aí eu usei o pólen da pitaya Da saia do cerrado A saborosa e mesmo assim Elas deram um tamanho muito bom Ela ficou bem esticadona Nenhuma dela rachou E as mudas do Eder são de excelente qualidade Aí meu amigo Eder um abração para você Tudo de bom Continua com os trabalhos seu bonito E a todos que estão vendo esse vídeo Vamos plantar pitaya Que compensa A fruta não requer tantos cuidados E é uma fruta muito rústica Aqui na linha Eu só uso esterco de galinha Esterco bovinho Não uso adubo Não uso agrotóxico E dão umas frutas muito bonitas Boa tarde para todo mundo Um abração meu amigo Com Deus Tudo de bom para você Eder Um abraço meu amigo 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 Eder um abraço meu amigo